Bom dia! Sejam bem-vindos ao Beauty Outlook. Hoje tenho mais uma vez uma convidada que é super especial e vocês vão já perceber porquê. Primeiro é a Marta. Bom dia! Bom dia! A Marta é a minha seguidora através das redes sociais e entretanto nós começamos a falar e a ideia surgiu de nós gravarmos um Beauty Outlook juntas porque a Marta também partilha segredos de beleza. É verdade! Pronto! Então, nós decidimos que a Marta hoje ia partilhar um dos trucos de maquilhagem dela para vocês! E hoje vim falar do Faceform, que é um produto para modulação do rosto, que eu usei hoje como contorno, blush e iluminador. Exatamente! Mas que também dá para maquiar os olhos, que a minha maquilhagem de hoje foi com este produtinho. Só com este produto! Só com este produto! E o que é que utilizaste? Utilizei o iluminador para o canto interno do olho. E no oeste do sobrancelho. E no oeste do sobrancelho, sim, para iluminar a arcada. O blush como sombra para a pálpebra móvel. E o contorno, o castanho, para o côncavo e esfumar. E na linha das pestanas também. E o que é que podias fazer mais com este produto? Podia também fazer um batom, foi o caso hoje, mas podia pôr hidratante, batom de cieiro e pegar no blush e fazer um batom coral. Ficava super cheio! Ficava muito bonito! Para uma viagem de fim de semana, 3 dias, quando temos hidratagem toda. É sim, o produto é mais versátil porque não precisamos trocar muitas coisas também. É verdade! E sabes o que é que eu fazia mais também com este produto? Que aliás, eu fiz hoje? Não! Olha, eu hoje preenchi as minhas sobrancelhas com este produto. Ah! Utilizei o bronzer. Não diria! É verdade! Eu utilizei o bronzer para preencher as minhas falhas. Ele ainda é um bocadinho mais claro do que o que eu precisava normalmente. Mas se nós intensificarmos, se nós colocarmos mais produto, ele acaba por ficar uma cor mais forte e mais intenso. E foi isso que eu optei. Porque ele até é um tom... Ele é marro! Super cheio! E então é ótimo para preencher as sobrancelhas. E até aconselho este bronzer, por exemplo, para quem tem um pelo mais clarinho ou para as minhas mais loiras, por exemplo. Se tiverem este produto ou este tipo de produtos, é um tom que se consegue facilmente adaptar. Se for só para corrigir algumas falhas ou assim, acho que é muito pressábil também nesse aspecto. Eu gosto imenso, utilizo imensas vezes e para viajar. É ótimo! Eu vim a Portugal uns dias, se não podia faltar, é super pressábil. Até porque estás condicionada ao tamanho. E é um dupe do orgasmo da Nars. É verdade! E é super acessível. E também fica muito bem em vários tons de pele. Sim! Broninhas, branquinhas... Funciona muito bem. E é super acessível o preço. Pronto! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Gostaste, Mariana? Foi um prazer mesmo! Eu também fico assim mesmo muito contente por te ter cá. Sigam a Marta. Eu vou deixar os links aqui em baixo para vocês seguirem a Marta nas redes sociais. Apareçam! Apareçam! E já sabem que na próxima semana temos encontros marcado à mesma hora para o melhor despertar da semana. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Diz-se aí! Mua! O meu cabelo também está muito... Ai! Eu posso lhe pôr assim? Mas rebelde! Mas rebelde! Mas rebelde! Mas rebelde! Como é que a gente começa? Um bom dia! Bom dia chiquedas! Sim? Bom dia chiquedas! Estou a brincar! Passo? Passo! Bom dia! Seja... Talvez eu estou a puxar porque ainda estava a estar lá. Não estava! Eu estou a ir mal! Bom dia! Estou a estar mais caro ou não? Estou a ficar... Ah! Era 11! Tens razão! 11 horas! Então a gente corta assim! Ah! Que cabelo! Já sabem que na próxima semana temos encontros marcado à mesma hora! Está daquilo? Tens! Tens! Obrigado.